Olá pessoal, boa noite, tudo bem? A escalada de tensão está bem complicada, preocupante. Eu tenho falado muito aqui com vocês que a situação que está acontecendo lá fora dessas eleições americanas tem direta influência aqui no Brasil. Está diretamente relacionado à reeleição do Trump ou não. O que aconteceu no dia de hoje? Teve pouco destaque aí dentro dos comentários nas redes sociais e nas mídias. Estados Unidos ordenaram o fechamento do consulado da China no Texas, tá? Decretaram ali simplesmente o encerramento das atividades desse consulado lá em Houston, tá? Segundo os Estados Unidos disseram, isso foi para proteger a propriedade intelectual além de informações privadas, tá? Esse movimento aí que foi considerado inesperado e surpreendente acabou ali, obviamente, aumentando o clima de tensão entre os dois países, tá? E o que acontece? Essa ordem ali veio do... Ela veio do governo americano e os funcionários lá do governo Xi Jinping reclamaram, né? Lá o pessoal do Ministério de Relações Exteriores da China, né? E eles reclamaram que estava sendo fechado esse consulado e aí todo mundo ficou na dúvida se essa informação procedia mesmo. Só que logo depois um porta-voz do Departamento de Estado americano confirmou essa notícia, né? E aí, claro, isso já gerou de imediato uma reação, tá? Um porta-voz da chancelaria chinesa, que é o Wang Webin, né? Ele deu uma declaração oficial e disse o seguinte, né? Abre aspas, o fechamento unilateral em um tempo tão curto é uma medida sem precedentes, tá? Ele disse também que é uma política de provocação unilateral dos Estados Unidos que viola seriamente as leis internacionais, né? Já se manifestaram ali mostrando grande descontentamento com isso. A gente ainda não tem plena noção do tamanho das repercussões disso. Vamos ter que aguardar um pouco, mas esse período aí pré-eleitoral nos Estados Unidos está bem complicado, uma vez que eu já disse para vocês que os democratas americanos à oposição ao presidente Donald Trump, eles estão completamente determinados a impedir que o Donald Trump se reeleja, tá? Eles estão determinados a impedir que isso aconteça com todas as suas forças, tá bom? O Departamento de Estado americano disse que essa medida foi necessária porque se tratava de uma ação para proteger, como eu disse para vocês, a propriedade intelectual e a informação. O noticiário americano registrou também um incidente com fogo no consulado chinês lá em Houston, né? E o pessoal ficou pensando, é, por que está acontecendo isso? E eles disseram que foi por causa da ordem de despejo que eles tiveram que fazer essa queima desses documentos, né? Então, é um fato preocupante dentro desse cenário, eles falaram, os chineses falaram que os Estados Unidos deveriam voltar atrás, senão isso poderia ter consequências extremamente negativas aí para o cenário internacional. Então é um negócio preocupante, tá, pessoal? Essa escalada de tensão ali preocupa e, como eu disse para vocês, até o dia 3 de novembro a gente ainda vai ver esse nível de tensão e agora, depois de informações recentes, parece que até depois do dia 3 de novembro vai continuar a tensão porque a Hillary Clinton fez uma declaração para a mídia dizendo que ela está suspeitando que se o Donald Trump perder, ele não vai querer deixar a casa branca porque ele vai contestar o resultado das eleições, né? O que a gente está vendo é que independente de quem vencer, seja o Joe Biden ou o Donald Trump, parece que vai ter polêmica, né? Porque, ao que tudo indica, ambos ali parece que estão propensos a contestarem o resultado das eleições. Vamos ver como isso vai se desenrolar, se vai ter consequências mais nefastas aí, tanto para os americanos quanto para o cenário internacional e vamos ver se o Brasil vai acabar sendo influenciado por isso, tá bom, pessoal? Uma atualização importante aí para vocês, algo que teve pouco destaque, mas tem um potencial deletério complicado para o cenário global, tá? Isso, obviamente, vai incluir o Brasil que está aí alinhado com os americanos, apesar de ter grandes parcerias comerciais com a China ainda, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, uma excelente noite. Fiquem com Deus e examinem todas as coisas que tem que é bom. Valeu!